Salvação de Paz, queridos, é o pastor Israel Ferreira falando para a TV CPAD, Aconselhamento Pastoral, e esse vídeo também estamos gravando na CPAD, que está instalada na CECMA, na Convenção Estadual da CEDEB aqui em Salvador. Essa loja, que é aqui de Salvador, é dirigida pelo pastor Wisdomy, que vem de Belo Horizonte, está aqui, eu quero dizer que desejar que Deus o abençoe muito como gerente da nossa loja, que distribui bênção de Deus para o povo. Meus irmãos, nós estamos trabalhando alguns temas agora específicos, e esse tema que eu vou trabalhar hoje é cuidando das redes sociais. Esse é um desafio muito grande de nós. Mas, há 10, 20 anos atrás, eu sou pastor de 38 anos, pastor presidente de igreja, então nós não víamos esses riscos tão grandes que corremos agora, desde criança, adulto, idoso. As redes sociais estão para todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos ter vários problemas relacionais a partir da rede social. O primeiro problema é a parte patológica, são os vícios geradores de patologias, pessoas que estão 24 horas agora nas redes sociais. Antigamente, isso era a televisão. Agora, nas redes sociais, muitas pessoas não podem ir para a mesa de almoço, de jantar, sentar com o celular. Se ele está dirigindo, ele quer estar olhando o celular. Se ele está dando o avião, manda desligar e não desliga o celular. Então, há uma coisa terrível. As pessoas estão ficando viciadas em redes sociais. Isto, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e o DSM-5, agora traz pelo menos oito patologias relativas às redes sociais. Então, veja bem, existe a dependência da internet, que é uma patologia, se você está independente, como é dependente de cocaína, de qualquer droga, a parte do cérebro, que é o sistema de compensação cerebral, que compensa ao uso de drogas. É o mesmo que compensa na pornografia, que compensa no vício das redes sociais, que é chamada dependência da internet. Mas existe também outro tema interessante, outra doença, que é a normofobia. Essa doença é a síndrome de abstinência, quando você esquece o celular em casa, você volta desesperado para buscar, quando você não joga aquele joguinho de computador, volta desesperado, tem insônia, dá outros, aí vem outros problemas de ordem e saúde mental, como ansiedade, como toque, que pode ser em função de você passar um dia sem celular, ou algumas vezes sem celular, você entra em polvorosa e adoece de outra ansiedade, pode ter pânico, pode ter transtorno obsessivo-compulsivo, tudo são doenças que estão também relativas à internet. pode ter náusea virtual. A pessoa, quando passa tanto tempo jogando, por exemplo, joguinho de computador, ele pode começar a ficar tão tenso, que ele começa a ter tremores, ou começa a ter vômitos, são náuseas das redes sociais. Isso, a gente chama náusea virtual. Isso é muito interessante que nós estejamos atentos, nossos filhos e adolescentes estão ficando, eu vi uma história do professor fazendo uma palestra, que o menino ficou 59 horas e desmaiou. Depois, 59 horas, sem dormir, sem comer, na internet, desmaiou. De atenção, a ansiedade tão grande no joguinho que ele estava fazendo de computador, que ele estava tão dependente que não podia parar. Até desmaiar, ele teria ido para o médico e tal e tratar. Precisa também de um tratamento contra a depressão, porque a depressão tem outro problema que vem, a partir da dependência, a partir da anomofobia, a partir dos transtornos de ansiedade, também os transtornos ligados à depressão. A depressão, como o mal, confusão mental e outras patologias que vêm para atacar, atingir a saúde dos viciados na internet. A gente sabe de uma coisa? Quase todos nós estamos ficando. Nós temos que ter um tempo de dizer, vamos desligar. É muito interessante que nós orientemos o nosso povo a desligar o celular, a passar horas a se ligá-lo, a se disciplinar, porque o problema de disciplina é muito sério. Mas existe um outro problema seríssimo, que são os contatos perigosos na internet. Adolescentes que vão se falar com estranhos e vão ser abusados, saem para a rua, encontrar esse estranho e ter sido abusado. Aqui na cidade de Salvador, duas adolescentes foram mortas, assassinadas, cortaram o pescoço daquelas garotas. Quando ela disse na rede social para aquela pessoa que o pai dela tinha empresa e quando ele chegou, o pai dela apenas trabalhava em uma empresa de carro, não tinha empresa de carro. E elas perderam a vida com aqueles abusadores. É o risco que nossos filhos correm. Mas esse é o risco que nós adultos corremos também. O risco de traição, o risco de engano, o risco de ser enganado, o risco de ter assédios sexuais, ou outro tipo de assédios na internet. E é uma coisa altamente arriscada. Quantos problemas têm chegado no nosso gabinete de casamentos em fase de separação por causa da internet? Nudes e tantas coisas. É necessário lidar com sabedoria com a internet. A internet passou a ser um problema atual, bem presente em todas as nossas igrejas, em pessoas de diversas idades. Não adora ser viciado em joguinho de computador, em assistir filmes na internet. Muito mais. Existe o perigo das relações perigosas, das conexões perigosas da internet. A questão da ausência é que a pessoa fala no anonimato, está falando com alguém que não está presente. E o fato de estar distante, quando a pessoa chegar perto de uma pessoa, teria vergonha de dizer o que está dizendo na internet. A internet dá uma liberdade falsa, uma falsa liberdade, pior do que sendo a presença, porque cria arquivos e tem dado muitos problemas com as pessoas. Então, isso é uma outra coisa muito interessante, que é a questão também da ilusão de estar acompanhado de alguém que é seu amigo. Outra coisa grave, isso é na internet, você acha que está falando com um amigo. Ou seja, eu tenho 5 mil amigos no Face, talvez nenhum seja seu amigo. Essa ilusão de ter muitos amigos, seguidores, uma palavra que ficou vulgarizada, às vezes por ano tem 40 milhões de seguidores no YouTube. não existem seguidores, existem pessoas que ouvem você historicamente. Existem pessoas que seguem algumas ideias que você tem, não são seus seguidores que nem te conhecem. Então, nós não temos esses amigos, 5 mil amigos do Facebook, ou 20 mil amigos, não são amigos. São pessoas que, por acaso, vêem uma foto sua, se interessa por algum detalhe da sua vida, e vai lá e fica lá. Então, nós precisamos entender que essa é uma causa gravíssima, é um perigo real que nós estamos passando, e nós pastores, nós conselheiros, nós líderes, não temos que cuidar de nós mesmos, não temos que cuidar das pessoas, dos casamentos que chegam em crise, dos jovens que estão viciados, das pessoas que não moram mais, não lêem mais a Bíblia, querem até na igreja estar com a internet ligada, não tem mais como parar, não almoçam com a família, não sentam mais à mesa. Então, são crises estabelecidas, realmente grandes. E nós precisamos agora, é hora de sentar, com as famílias, para conversar sobre isso. Porque eu acho que o grande problema aí é a indisciplina. A internet nos fez ficar indisciplinados. Indisciplina, que leva ao vício, que leva à dependência, que leva a... A ciência fala até de fantasma digital, que é o que você sente sempre, que o telefone está tocando no bolso, e está logo pegando para ver o que é. Então, as pessoas começam a ficar doentes mentalmente, porque agora essa doença, ela considera doenças mentais. Pela OMS, doenças mentais pelo DSM-5, que é o livro das patologias mentais, a DSM, que já está na quinta edição, e as pessoas começam a ver uma série de doenças a partir da nossa relação com a internet, com os joguinhos eletrônicos, com redes sociais, com quem você conversa, o que você conversa, o que você assiste, o que você vê, a imoralidade, a pornografia, todas as coisas estão ali na internet. E a internet, esse aparelho aqui pode ser altamente arriscado, tanto para a saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Pode ser um mal em diversas facetas da nossa vida. Esse aparelho aqui, o mundo está dentro dele, através da internet. Quem tem um aparelho de celular? Qualquer. O mundo está lá. Se nós não vigiarmos, qualquer pessoa para ele queira ir na cilada. As redes sociais são ciladas diabólicas hoje, que destroem casamento, que destroem jovens, que deixam de estudar, que, se fizer um curso de medicina, não consegue passar em vestibular, em Enem, porque estão muito mais viciados na rede social do que estudar, do que cuidar da vida deles. É para isso que os pais sejam treinados, os jovens sejam treinados, e nós aprendamos com disciplina, disciplina no nosso tempo. Se você tem um filho com cinco anos, e dá um aparelho de celular, dê um aparelho de celular, tudo bem. Você vai ficar com duas horas por dia com ele, depois você me devolve. Isso é a autoridade do pai, da mãe. Você deixa o filho passar a noite com o celular, ele pode estar vendo misérias, ele pode estar sendo destruído pelas mídias que ele está assistindo, vendo ou falando com alguém. Veja o risco que seu filho corre. Então, isso tudo são orientações que eu preciso dar. que os pastores precisam dar para as suas ovelhas. Que a igreja precisa ouvir e obedecer. E criar um processo disciplinado, de tal hora eu pego no telefone, eu não vou ligar a televisão o dia todo, eu não vou ficar no celular o dia todo. Isso é uma disciplina que todos nós precisamos fazer. Nós devíamos ser isso. Hoje passou a ser uma necessidade número um. Se a pessoa entra no ônibus, esquece o celular, ele perde o celular, ele não vai dormir aquela noite. Ele vai ficar desesperado, ele vai entrar em um processo de ansiedade, de depressão até. porque ele quer ser meia noite para achar um celular para comprar. Isso é muito grave. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Demas coisas serão acrescentadas. Pastores, vamos orientar nossas igrejas. Vamos orientar nossos jovens. Nossos cidadãos, nossas crianças e nossos pais de criança. E os líderes? Temos escândalos colhidos a partir desse aparelho. Não é do aparelho, a partir das redes sociais, que é o que está no aparelho. O aparelho é só uma ferramenta, que pode ser muito abençoado também. Mas é importante que nós tenhamos certos, as maiores ameaças às famílias hoje são as redes sociais. Tem que ter cuidado com isso. E pastor é responsável para orientar o seu rebanho, para orientar as suas ovelhas, sobre a gravidade, e orientar os seus ovelheiros também. A gravidade das redes sociais. Que Deus nos ajude. Tenhamos saúde mental, espiritual e emocional. E Deus vai ajudar você. Deus vai nos ajudar a salvar vidas através do ensino e da disciplina. Deus nos abençoe. Conheça a Bíblia de Estudo Romântico. e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Romântico. Uma Bíblia de Estudo que oferece mais do que você espera. E exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. A Bíblia de Estudio Romântico. A Bíblia de Estudo